E agora, sortearemos os nomes da próxima luta. Eu nunca pensei que nós dois teríamos que nos enfrentar, Hinata. Nem eu, irmão. Como ela chamou ele? Tecnicamente, eles seriam mais como primos. Olhem, já vão começar. Quando estiverem prontos, comecem. Hinata, você é a descendente mimada da ramificação principal dos Ryuga. O quê? As pessoas não podem mudar, não importa o quanto tentem. Nós somos o que somos, Hinata. E temos que viver com isso. Yaku-gan! Tudo é inútil, Hinata. Você é quem é. Já chega! Hinata! Vai ficar aí parada ouvindo isso? Faz alguma coisa e tá me deixando louco! Obrigada. O olhar dela mudou. Chega de me esconder. Vê essa cama. Hã? Hã? Agora! Hã? Hã? Eu consigo É, acertou Ela acertou? Isso é tudo? Essa luta já está mais do que acabada Eu jamais imaginei que houvesse alguém tão poderoso aqui Vamos, Hinata, você consegue! Eu tenho observado você Quando eu olho você, Naruto Quando eu vejo você Me sinto cheia de coragem Sinto que posso seguir adiante Eu vou mostrar o que eu posso fazer Naruto! Naruto! Está acabada Já que ela não está apta a continuar a luta Não! Não, Kaji! A luta já acabou! Hinata! 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 Ei, você Perdedor? Hum? Um perdedor sempre será um perdedor Você não pode mudar isso Ela não tem pulso É muito grave Ela tem dez minutos no máximo Hinata! Eu dou minha palavra Juro que vencerei! E fosse noite lá Ah... Ficou 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 Ficou